Lá estava eu com os meus 20 anos de idade, linda e maravilhosa, curtindo a minha vida tranquila, solteira, naquela vibe pegação. Até que um dia eu peguei um Uber. Sabe quando vem o Uber, você pensa, é quero pra mim? Pois é, um cara lindo, gata, educado, eu sentei atrás e ele também me achou assim, super gata, cheirosa, começou a elogiar minha roupa, meu sorriso, começou a puxar assunto e começamos a falar, né, onde você mora, trabalha muito tempo no Uber, você tem filhos? Casado, isso que não, papo vai, papo vem, enfim, ele também era um solteirão, um gato e eu, como sempre sonhei em trabalhar na polícia militar, me apaixonei quando ele me disse que já serviu o exército, né, aí ele pegou, abriu o celular dele, começou a me mostrar aquele tanto de foto, aquele cara gato, sabe, bonito, cheiroso, encantador, falava tudo que uma mulher gosta de ouvir. A gente chegou no meu destino, que não era nada perto, então deu pra gente conversar bastante e saber bastante coisas da vida um do outro, e ele me pediu um beijo. Naquele momento eu pensei, o que eu tenho a perder, né, nada? Falei pra ele, tudo bem. Ele pegou, parou o carro, estacionou e passou pro banco de trás, né, que eu sempre sento no banco de trás e começou a me beijar. E a gente ficou ali naquela pegação e tal, e ele começou a falar que eu era muito bonito, que queria sair comigo de novo, que eu era muito legal, muito divertido e tal. Trocamos o WhatsApp e eu desci e fui embora. Começamos a nos falar. Aí o papo vai, papo vem, a gente falava da hora que a gente acordava até a hora que a gente ia dormir, ele demorava pra responder, mas eu entendo também, né, o cara dirigindo o dia inteiro, e eu também tava numa vibe curtição, por mais que eu tinha gostado dele, era só mais um que eu tinha conhecido. E beleza, começamos a conversar, até que um dia ele começou com a Luca, né, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu falei, tá bom, a gente vai se ver. Aí ele foi, marcou, me buscou, me levou no restaurante, nós jantamos, ficamos juntos, conversamos, e acabamos parando no motel. Nossa, a noite foi incrível, foi super divertida, tomamos banho junto, rimos, brincando. Sério, foi tão divertido que eu comecei a pegar, assim, me pegar ali a ele, né, falar, nossa, que vibe boa, que gostoso isso que a gente tá vivendo, né, tipo, quero mais. Mas assim, ainda com o meu pezinho lá atrás. Aí o tempo foi passando, ele foi e falou, olha, eu quero que você conheça minha família, quero conhecer sua família, eu quero namorar com você, eu quero te assumir. E eu falei, tá, legal, né, calma lá, a gente tem que se conhecer, ser melhor. Ele, não, vamos se ver de novo. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer assim, eu vou te apresentar minha irmã e meu cunhado, vai ser os primeiros da família. Gente, vamos sair, vamos sair em casal, nós quatro. Beleza, a gente foi pro shopping, ele conheceu minha irmã, conheceu meu cunhado, a gente comeu e tal, e depois nós decidimos sair do shopping pra um barzinho. Ele tinha um carrão, um carrão mesmo, sabe? Ele deixou meu cunhado dirigindo no carrão, e o tempo inteiro falando pra minha irmã, que agora ele fazia parte da família. Sério, minha irmã e meu cunhado adorou ele demais, né? E aí a gente foi pro barzinho, passava a noite inteira junto, bebendo, curtinho. Quando a gente foi chegar em casa, ele virou pra mim e falou, olha, pensa direitinho na proposta, pensa direitinho, né, no nosso relacionamento e tal, quero muito estar com você, quero muito estar do seu lado, sua família, assim, seu cunhado e sua irmã são muito legais, então sua família deve ser muito legal e tal. Eu falei, não, beleza, né? Ele foi embora e eu fiquei bem pensativa a respeito disso, né? Falei, cara, por que não? Ah, acho que rola e tal. Tomei um banho, deitei na minha cama, meu telefone tocou. Aí eu atendi. Tinha uma voz de uma criança chorando no fundo e só tinha uma respiração. Bem forte, assim, na ligação, sabe? E eu, alô, alô, quem é? Desligou. Falei, ué, que estranho. Aí na hora que eu fui adicionar o número, me ligou de novo. Aí eu atendi. Aí ela falou assim, quem tá falando? Aí eu falei, olha, você gostaria de falar com quem? Aí a mulher virou e falou, é você que tá saindo com o meu marido? Aí eu falei assim, qual que é o nome do seu marido? Aí ela foi e falou o nome do filho da mãe. Na hora, minhas pernas bambiaram, tremeram todinhas, sabe? Subiu uma coisa assim dentro de mim. Eu só falei, desculpa, eu desliguei o telefone e fiquei revoltada com o que tava acontecendo, sabe? Aí eu adicionei o telefone dela no WhatsApp, lá tava a foto dela, de uma criança, de no máximo uns três aninhos de idade. E lá, a cara do sujeito, a cara do filho da mãe. Eu fiquei com tanta raiva, sabe? De tudo isso que aconteceu. Porque, tipo assim, o cara queria me assumir, o cara me pedindo em namoro, o cara saindo comigo. Eu fiquei triste, por quê? Porque, de certa forma, eu tava destruindo uma família, eu tava envolvida com um homem casado. E não era porque eu queria, e sim porque eu estava sendo enganada. Tava mentindo pra mim, tava brincando com os meus sentimentos, tava brincando com a mulher que eu sou. E o cara ainda querendo conhecer minha família, querendo conhecer os meus pais. Sério, será que ele pensou que ia conseguir sustentar essa mentira? Até quando? Porque o cara mentir que é solteiro? Beleza, agora o cara mentir que não tem filhos? Gente, que absurdo. Isso tudo pra você ficar com uma pessoa? Que coisa bizarra. Só sei que eu falei um monte de coisa pra ele, eu não dei nem chance dele me responder. Eu bloqueei ele e, simplesmente, saí desse relacionamento. Eu fiquei me sentindo triste, porque, de certa forma, eu posso ter errado em ter confiado em alguém. Mas também não confiei nele porque eu quis confiar. Eu confiei nele porque as coisas com as quais ele me falava me fez acreditar nele. Então, independente de qualquer coisa, a gente sempre tem que tomar cuidado com quem que a gente fica. Antes da gente dormir com a pessoa, aceitar ir pra um hotel com ela, também pesquisar direitinho. Eu nunca nem tinha pesquisado ele nas redes sociais, talvez eu poderia ter feito isso. Então, fica um alerta pra nós mulheres que, às vezes, acham um cara bonito, um cara cheiroso, um cara educado. A gente se entrega por conta disso. Saber que, por trás, ele tá mentindo pra gente, ele tá enganando, ele também tá nos usando. E nos deixando um sentimento negativo. Então, fica de alerta pra nós mulheres. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Nossa, o vídeo de hoje a gente fala sobre tantas coisas, né? Sinceridade, verdade, confiança, caráter. Porque um homem que tem uma família, conseguir mentir que tem uma família, é assustador. Você se envolveria com um homem desse? Porque, graças a Deus, essa garota conseguiu sair desse relacionamento, se sentiu incomodada com ele ter mentido, entendeu? E ter sido enganada. Muitas mulheres têm o comportamento inverso dela. Vê que o homem é bonito, que o homem tem dinheiro, que o homem é cheiroso, e começa a querer lutar por esse espaço na vida dele. Aí vira uma competição, vira bagunça, vira uma dependência emocional, vira uma guerra, né? Automaticamente, ela não deixa de querer ficar com o cara, o cara não presta, não consegue ser fiel à esposa e fica com a mulher. Mas também nunca vai largar a mulher e a esposa pra ficar com essa amante. Vai virando uma bagunça quando vê, tá os três no mesmo barquinho, sofrendo por uma coisa que poderia ter sido evitada. Primeiro erro veio do homem, que deveria ter honrado a sua família. Mas após a mulher saber que o homem estava mentindo, a escolha é dela aceitar a mentira dele ou negar a mentira dele. Então, se você sabe que o homem está mentindo pra você do mesmo jeito que ele está mentindo pra outra mulher, você acredita mesmo que ele vai continuar falando a verdade pra você porque você descobriu a mentira? Não, ele vai continuar mentindo pra você e ele vai fazer com você o que ele faz com a mulher dele e você nunca vai conseguir ser feliz com um homem assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aceitar essa situação na nossa vida. Então, o vídeo de hoje fica um alerta pra gente conseguir colocar uma pedra no sapato, sabe? Tipo, não, eu não vou por esse caminho, eu não vou ficar com essa pessoa. Eu desejo que você, mulher que esteja passando por essa situação, consiga sair, consiga colocar uma pedra nesse homem, nesse caminho, não vá por esse caminho. Você não vai conseguir ser feliz assim, beleza? Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você também brigaria, se você separaria, se você falaria ou se você continuaria. Manda sua história se você também já foi enganada. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.